Em matéria de emagrecimento, você já deve ter ouvido falar na queridinha do momento, a dieta detox. E no programa de hoje nós vamos conhecer a detox da oligoflora, que ela tem algumas particularidades, né Regina? Isso mesmo, a oligoflora há 15 anos já com essa dieta, que agora está começando a ficar mais conhecida, mas que a gente já faz nas nossas clientes há bastante tempo, né? A particularidade o que é? Que a dieta normalmente é feita em casa, com um plano alimentar voltado com esse objetivo. A gente aqui tem o mesmo plano alimentar, com algumas particularidades que os estudos feitos pela oligoflora proporcionaram fazer, mas a sessão aqui no estúdio, que ninguém faz, só oligoflora. Aqui o que a gente usa? Os oligoelementos, que a gente fala aqui bastante, que são minerais, E nessa fase do tratamento a gente utiliza minerais, oligoelementos específicos para desintoxicação do corpo. Esses minerais são nutrientes, micronutrientes na verdade, né? Principalmente para as células hepáticas, que são do fígado, e para as células renais, que são dos rins. Isso vai fazer com o que? Melhor o seu metabolismo. O fígado precisa metabolizar o que a gente está ingerindo, né? E os rins vão jogar fora esse resíduo metabólico que o fígado produziu. Então a gente tem que ter o rim funcionando bem, né? Fígado funcionando bem, intestino funcionando bem. Então é isso que a gente vai fazer, uma dieta voltada para isso, para um bom funcionamento intestinal, um bom funcionamento do corpo, uma dieta completa, contendo todos os macro e micronutrientes. O importante, né Rosana, em qualquer dieta é você não ficar desnutrido, seja de qualquer nutriente que for, a gente precisa de todos. E eu ouvi dizer que até o cardápio, ele é um pouquinho, da oligoflora, ele é um pouquinho mais calórico, porém ele dá um resultado melhor. É possível isso, Regina? É possível, porque no nosso cardápio a gente coloca todos os nutrientes que o corpo precisa. Diferente assim de dietas restritivas que, por exemplo, tiram proteína ou tiram carboidrato, ou acabam tirando muito carboidrato, né? Todo mundo tem essa, meio que essa crença, que tirando o carboidrato, principalmente, vai acabar emagrecendo. Mas a gente tem uma quantidade mínima que a gente precisa ingerir, então o que a gente faz? Não tira muito, a gente deixa a quantidade realmente que o organismo precisa, em compensação coloca micronutrientes, aqui a gente utiliza oligoelementos, que são manipulados, preparados para isso. Que é o que a gente está mostrando, este rolinho, né? Isso. Que está aplicando. Isso, que é a ionização que a gente faz, né? E na alimentação, a gente conhece como micronutrientes. São sais minerais aí da nossa dieta que não podem faltar nenhum. Então, quanto maior for a variedade do seu alimento, quanto mais vezes você comer por dia, né? O nosso cardápio tem seis refeições. O café da manhã, um lanche de manhã, um almoço. Logo após o almoço, um lanchinho pequeno. Outro lanche, antes do jantar, o jantar e a ceia. Como resultado, você vai perder peso e perder medidas. Principalmente peso, com a parte alimentar, e medida, né? Com os equipamentos de última geração que a oligoflora tem aqui, né? Para tratamentos estéticos. Isso. E além de tudo, né, Rosana? Perde peso, perde medida e o bem-estar é incalculável. Exatamente, dorme melhor, vive melhor. Vive muito melhor porque o funcionamento adequado do nosso organismo proporciona isso. Aquele cansaço excessivo de final do dia. Aquela irritação, às vezes, né? Que você já acorda irritada, dorme mal. Aquela TPM, né? Que te incomoda. Incomoda você e quem tá em volta. Com certeza. Isso tudo melhora bastante. Com a desintoxicação, com as sessões de tratamento, porque a gente sempre vai usar minerais, nutrientes, né? Voltados para o funcionamento adequado do organismo. Regina, e eu gosto de dizer às minhas amigas de casa, pega o telefone e liga para a oligoflora, porque eu sinto segurança nisso. Porque depois elas me encontram, Regina, e elas dizem, olha, graças a você eu descobri a oligoflora. É verdade. E felizes. É verdade, né? Você toda vez que vem aqui, sempre encontra uma cliente feliz e satisfeita. Feliz, satisfeita, e olha, eu terminei meu tratamento, mas já tô começando o outro, quero continuar, quero fazer uma manutenção. Então, com a maior segurança, nós vamos passar o telefone para você ligar e agendar uma avaliação na oligoflora. A avaliação não tem custo, é só ligar, né? Isso, é 3377-4770. Ela é gratuita, a gente já vai explicar com mais detalhes, tirar todas as suas dúvidas, apresentar a clínica, mostrar o que a gente tem aqui, né? Para oferecer tudo de bom que a gente tem aqui para você. E a oligoflora fica aqui na Santa Cruz, no finalzinho, comecinho da Avenida Carlos Botelho. Tem estacionamento aqui, bem fácil mesmo o número. É número 60. Santa Cruz, número 60. Até semana que vem, Regina. Até, obrigada. Conheça a oligoflora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto